Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vai acontecer muita doideira, meu Deus, já estou preparada, entendeu? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho pra receber notificações de todos os vídeos novos que tiver aqui no canal. Gente, eu tenho muita novidade pra contar pra vocês, mas primeiro a gente vai começar esse vídeo já copiando o bisquinho de uma pessoa, porque eu sou assim, gente, eu gosto de começar a fazer as coisas, entendeu? Sem enrolação. Então como essa mocita... Gente, eu tô com medo daquela menina loira ali que tá vindo pra cá. Como essa mocita aqui tá com um pato... Aqui, tipo, eu gostei da skin dela, eu vou fazer, eu gostei muito desse pato, então eu vou copiar a skin dela. Vamos copiar a skin dela, porque eu amei essa skin, então a gente já vai começar copiando a skin. E haja robux, viu? Haja robux pra copiar a skin dessas pessoas. Pega o pato, 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 pega o pato. Entendeu? Eu já estou idêntica, que eu saiba. Olha só, eu tenho até a faca igual a dela, então tá top, gente. Eu copiei tudo dela, a gente já viu que ela tá começando a ficar brava comigo, eu espero que ela não me odeie, né? Estela, parabéns, podia fazer duelo, a face da Jenna, é sobre isso, entendeu? Pera, ela tá rindo muito, eu tô a cara dela. Gêmeas. Até a faca, exatamente, minha querida, eu copiei até a faca. Eu só não tenho essa arma dela, né? Mas tá tudo tranquilo, entendeu? Tá idêntico, gente, como assim? Até a jaqueta eu botei igual. Vocês têm noção, gente? Eu não sei porquê, mas eu tô percebendo que essas roupas 3D estão parecendo aquelas roupinhas de polypocket, sabe, gente? Eu não sei se vocês já viram, mas parecem muito aquelas roupinhas de plástico, gente. Credo! O Mickey Mouse de Chernobyl. Que isso, gente? Como assim? Gente, o xerife morreu ali, como? Gente, como é que esse cara morreu? Ok. Ah, meu Deus, ela me matou! Bora pra próxima skin. Eu acho que eu vou copiar... Deixa eu ver. Eu vou copiar desse rato. Ele é macabro. Ok, Eric Kari, sei lá o nome dele. Eu vou copiar a skin dele, porque é um Mickey, assim, meio assombrado, entendeu? É uma pessoa meio estranha, sabe? Que eu não sei se eu vou muito com a cara. Vamos ver o... Olha, barato até. Gostei desse item. Ele me lembra o Mickey Mouse de Chernobyl. Não sei. Esse é o mais famoso do cara. Ele não tem nome. Ele só é Mickey Mouse de Chernobyl agora. Gente, que face estranha. Juro pra vocês. Outra skin copiada com sucesso. E o cara já mandou aí no chatinho uma carinha assim, tipo... Hum... Não gostei, viu? Não gostei. Deixa eu ver se eu tenho... Olha, eu tenho a arma que ele tem. Ok, essa faca aqui, eu não sei se eu tenho ela, mas eu vou ver aqui. Calma. Eu tenho a faca que ele tem e, se não me engano, eu tenho o efeito que ele tem. Então, a gente tá literalmente idênticos. Olha só que maravilha. Eu não sei se o efeito é esse mesmo. Mas se não for, é, entendeu? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Meu Deus! Gostou? Gostou? Mickey de Chernobyl, cadê você? Eu quero ficar do seu ladinho. Será que eu consigo fazer um terceiro Mickey de Chernobyl? Eu espero que sim. Porque, olha, ele falou que sim. Esse é o cara? Ele falou que gostou. Ai, meu Deus! Ah! Não, não, não mata o Mickey. Gente, como assim? Não me mate. Ai, peguei. Peguei, 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 peguei. Peguei a arma, peguei a arma. Nossa! Essa, essa partida... Cadê o morder? Cadê o morder? Meu Deus do céu. Matei! Como eu sou o Mickey de Chernobyl, eu vou fazer o seguinte. Não pode existir dois de nós. He he, boy. Ou seja, o primeiro Mickey, hein? O primeiro... O pessoal rindo no chat. Gente, calma. Eu vou matar o outro Mickey, hein? Entendeu? Olha, ele já tá falando lá. Veja, já começaram... Já começaram a rir. É o seguinte, eu vou matar ele primeiro. Porque não pode existir. Não pode existir dois de nós, entendeu? Aham. Sim. Gente, sério, calma. Eu tenho que achar ele primeiro, mas eu não tô achando ele. Cadê ele? Cadê o Mickey? Gente, eu não sei quantas vezes eu falei essa palavra aqui. Mickey, ó. Ele tá bem ali. Ele sabe que eu vou matar ele. Ele sabe... Me derrubaram aqui! Sabe, entendeu? Vem aqui! Vem aqui! Morre! 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 Não pode existir dois de nós. Não pode, Mickey. Você sabe disso. Você sabe que não pode existir dois de nós. Oh, meu Deus. Cadê o Mickey? Cadê o Mickey? Mickey, venha cá! Venha cá, Mickey! Cadê? Oh, meu Deus. Ele tá me dando vários olés. Ó, o Guri... Ó, matei o... Ih, agora é x1 de ir pra players. Gente, o Mickey pegou. Meu Deus, que contraditório. Meu Deus, o Mickey vai me matar. Não, não é possível. Agora é a decisão de quem é o Mickey verdadeiro, entendeu? Quem será que vai ganhar? Quem... Eu não quero morrer, gente. Eu juro. Eu tô fazendo de tudo pra ficar viva aqui. Ah! Então quer dizer que eu era o Mickey de mentira? Tá, gente. Eu não sei se é aterrorizante a skin dele. Mas eu acho que é um pouco sim, vai. Tá, ele tá muito doidão ali. Como é que ele matou o Guri? Gente, o Guri parece ser pra player. Uh, arma, 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 arma. Corre, Berg. Berg. Uh, mata a menina. Corre, Berg. Berg, cadê a arma, Berg? Meu Deus, cadê a arma? Cadê a arma? Bugou? Meu Deus, bugou tudo. O que aconteceu? Meu Deus, o que houve? Não, não é possível, gente. Não é possível. Socorro! Ah, meu Deus do céu. Cadê a arma? Gente, cadê a arma? Cadê a arma? Meu Deus do céu. Cadê o xerife? Onde foi parar essa arma? Eu não sei se alguém pegou, entendeu? Não sei se... O que que aconteceu aqui, velho? Olha ele ali. Ele tá bem ali. Ele tá tentando subir. Eu vou subir pra lá agora. Ah! Foge, foge do bordo. Gente, a arma não tá aqui. Cadê a pessoa que sobreviveu? Alguém pegou essa arma? O hacker? Alguém pegou? Eu só não sei quem foi. Gente, sério, cadê? Eu não tô vendo. Eu acho que foi esse guri. Porque não é possível. Não é possível, entendeu? O guri deve estar lá embaixo me esperando até agora. Sendo que eu já subi. Olha, ele tá... Ele subiu, ele subiu, ele subiu. Meu Deus do céu, meu Deus. Ah! Meu Deus, ele tá atacando a arma. A faca. Meu Deus! Ah! Não, sai. Sai, sai, sai. Não, não é possível. Ele não vai me matar. Juro, 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 juro. Ele não vai me matar. Eu me recuso dele me matar. Me recuso. Me recuso, cara. Você não vai me matar, entendeu? Não vai. Sai daqui, guri! Não! Ah! Não, eu me recuso. Se ele me matar, eu vou copiar a skin dele. Se ele não me matar, eu não vou copiar. É simples. Isso. Se ele não me matar, eu vou copiar a skin de outra pessoa. Não quero nem saber. Vai pra lá, demônio. Sai daqui, caramba. Eu vou sobreviver. Tá acabando o tempo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Sobrevivir. Sobrevivir! Se ferrou, cara. Se ferrou. Tô, cara. De novo, cara. GG. Esse foi o vídeo, gente. Gente, se você gostou, você já sabe as coisas que você precisa fazer, né? Entendeu? Se você quer se tornar um uni aqui do canal, entendeu? Se você, não, não sei onde foi parar o meu urso de unicórnio. Mas se você quer ser um uni aqui do canal, então se inscreva, entendeu? Que você precisa se inscrever, gente. Por favor, né? Nesse vídeo aqui aconteceu toda doideira. Que, por favor. É isso, gente. Um grande beijo e tchau.